Eu conheci meu namorado na praia e eu casei porque teve um imprevisto. Eu tive a lista, meu filho. Como é que é teu casamento? Tudo bom. Casaria de novo? Casaria. Não casaria. O que que não é legal? Acho que é convivência. Quando é que não é legal? Quando a gente briga? Por que briga? Pela convivência? O que que você lembra da infância? Ai, olha, não sei se é melhor. Das suas amigas? Ah, mas é festa. Das festas que a gente fazia. Fala uma das festas. Eu não sei. Faz sentido? Corta. Eu não sei.